Olá meus amigos sintam-se bem sintam-se à vontade vocês estão aqui no canal ônibus em trânsito e mais um domingão onde a gente chega no final e acompanha aquelas vamos dizer assim aquelas raridades que estão à venda no mercado nacional aqueles veículos que tanto gostamos pessoal hoje dia 7 de abril de 2024 e na tela temos um exemplar bem bacana e muito bem preservado inclusive esta empresa sempre tem veículos históricos a verdade agora tá diminuindo um pouco mas ela tem veículos excelentes e sempre disponibiliza para venda venda direta sentando em contato com a empresa e você consegue negociar com certeza exemplares tão o quanto bonitos este está aí na tela bem explicado ainda não inscrito no canal inscreva-se compartilhe comente isso nos motiva a continuar criando conteúdo com qualidade dedicação e vocês sabem o pioneirismo e aquele comentário aqui do Flaviano então viramos a página temos aí pertenceu a empresa circular e de Minas Gerais Poços de Caldas se não me engano empresa essa que tem uma frota bem diversificada e possui diversos exemplares bem interessantes como esse aqui temos na tela que ajustamento exemplar que ela já repassou para um novo terceiro e o terceiro está disponibilizando para venda sobre o chassi volvo b10m do ano de 1992 temos aqui um Elbus 340 vejam só como era o veículo quando adquirido zero quilômetro pela companhia e praticamente não mudou em nada pessoal aquele tradicional painel painel dianteiro o característico da primeira geração de carrocerias buscar já observa-se que o proprietário retirou o sistema de rodo calibrador mas se vê que é um veículo bem íntegro não se tem é parâmetros para dizer que o veículo sofreu avarias ou colisões porque não acha facilmente peças de reposição pelo menos novas não se acha desses veículos da buscar de primeira geração como temos esse exemplar aqui e vamos acessar ao interior já se vê que foi substituído o o revestimento de assoalho e a bancada também teve o seu revestimento completamente substituído isso ainda na época que pertencia a circulare porém o interior é muito clean interior em excepcional estado de conservação bem limpinho caprichado isso aí já nos dá uma ideia da forma em que o proprietário cuida do seu veículo e olha só a bancada tá aí um carrinho excelente para você que faz transporte aí de colaboradores ou mesmo transporte próprio né é não sendo transporte remunerado devido às certas restrições contra o ano de fabricação né e você também que é entusiasta tá aí buscar bonitinho no chassi volvo isso é coisa boa bruto tem seus detalhes porém para esse tipo de coisa rapaz não tem que importa é a condição que está e a conservação se vê é absolutamente genuíno olha só o detalhe dos numeradores de poltrona ali onde está o onde lá no fundo né temos ali um galão de água onde está o sanitário e também temos ali o conjunto de porta pacotes muito bem preservado onde está disponibilizado também o módulo do passageiro com as luzes de leitura individuais lá no fundão tá aí ó que carrinho bonito eu lógico seja para quem não é é novo no canal sabe que a gente sempre tem aquele gosta mais dos veículos bem originais né mas coube muito bem esse revestimento e se precisa dar uma melhoria para o passageiro a gente não tem nenhuma crítica com relação a fazer as alterações necessárias que se julgue né necessário eu só penso que está tudo ok tudo ótimo na necessidade de tirar a originalidade do carro mas você viu o capricho foi tão grande que inclusive foi substituído o tecido ali de da porta do acerto do sanitário e aqui temos uma visão simples aqui né do painel do instrumento não se vê lá questão de volante outras características tá aí o alavancão de seis marchas da Volvo inclusive eu vou ver se eu consigo localizar que eu vou colocar uma um card de uma de uma avaliação que eu fiz um veículo desses inclusive foi vendido aqui para a região do oeste do Paraná e a gente fez uma avaliação test drive vou colocar o card aqui para vocês acompanharem um veículo que foi exatamente igual esse que era da empresa circular estava em uma revenda de terceiros na cidade de Ribeirão preto estado paulista portanto estivemos lá e tivemos o prazer e satisfação de avaliar esse veículo aproveitando quero mandar um abraço para o nosso amigo Edson aí de Ribeirão preto são 45 mil a pedida pelo carro hoje ele se encontra deixa eu confirmar aqui lá na na ainda se encontra estado mineiro 45 mil vale sem dúvida nenhuma pelas condições que se vê com certeza o veículo deve estar muito bem preservado se atuais forem essas imagens lembrando mais uma vez que as imagens aqui deste conteúdo dessa edição aqui são atitude curiosidade informação não tendo canal nenhum contato quaisquer seja com os veículos ou proprietários ou terceiros que colocaram os anúncios na internet e agora tá aí um carro imponente porque não dizer histórico né histórico porque foi um dos primeiros 1450 da Expresso Princesa dos Campos aqui de da região dos Campos Gerais estado do Paraná com esse carro de chassis Volvo B12 400 a empresa tradicional aí é parceira da Volvo do Brasil Marco Paulo Paradiso LD bem original pouca coisa foi mudado né tem rodas de alumínio lá em cima a gente já observa as características dos limpadores de para-brisa do para-brisa superou da vigia superou como que eu marcas os indeléveis de um passado distante vamos voltar aqui aí sim a gente já tem uma visão melhor desse painel dianteiro o carro tá tudo funcionando sem por cento de acordo com a informação do anunciante a gente não deixa de acreditar visto as condições que se observa nas imagens é aquele negócio né chassi Volvo B12 é um chassi que tem um motor de potência bem razoável é um carro de 1997 modelo 1998 porém sempre tem os senões quando se fala em valor de manutenção consumo de combustível e durabilidade dos componentes motrizes deste chassis e olha só bonitão né é a esses vidros colados coube coube muito bem nesse GV né que ele é 97 98 G6 melhor dizendo a lei GV mais nem rei né o G6 1450 janelas coladas rodinha de alumínio aí o verdinho né da princesa da princesa dos campos é mais uma visão praticamente um pouquinho um pouco mais do mesmo né e lembrando a gente não faz nenhum tipo de de ensaio ou fica fazendo anotação e simplesmente eu coloco os valores aqui e o ano do carro pessoal e o restante a gente vai falando aí conforme apresentamos para vocês a gente a gente vai vendo aqui vai falando e trazendo a gente dá uma erradinha aqui e vocês nos ajudam a corrigi-las nos comentários e aí temos o detalhe do acabamento interno excelente né tudo original de fábrica estão ali as cortinas verdinhas da princesa dos campos e também os monitores enormes da Actia de fábrica monitores estes originais do carro presentes nesta unidade lá no fundo sanitário conservadora e aquela visão que todo mundo quer ficar por ali né que a visão exatamente do primeiro passageiro lá da primeira fileira que tem uma visão panorâmica muito interessante nesses ld e então tá aí não vou discutir com relação ao valor do carro porque meio complicado né então ele são está com 46 lugares no momento momento porque ele é original 43 esse é semileito mesmo né porque possui uma comissaria ali na época da princesa dos campos mas então é 97 modelo 98 ele se encontra aqui na região do centro-sul do no estado do Paraná 160 mil há de se pensar né trabalha trabalha muito porém esse valor aí bem análise fica por conta de vocês virando a página como vocês viram lá na thumbnail do vídeo isso aí já teve muito caro agora pessoal passou aquele momento aquele boom em que muitos queriam comprar semear alguns investiram com verdadeiras fábulas e hoje não estão conseguindo vender seus veículos por conta do autoinvestimento e do valor que em praticável por muitas vezes são poucos aí os abonados que pagam cerca de 200 300 mil reais em um ônibus que praticamente hoje em dia serve mais para exposição né para trabalho dificilmente é para quem quem gosta e tem bastante dinheiro em caixa que investe hoje em dia em um cma porém aqui temos um modelo entre aspas possível ainda de ser adquirido de ano 1996 por esse posicionamento de janelas já se vê que é um flash azul é um flash azul 7 chassis é ele Scania K113 CL observem comigo vamos analisar aqui rodas disco com lógico originais já de época ali falta um pedacinho do para-choque né aquele spoiler dianteiro fácil de arrumar tira aquele logo da Scania ali tô pensando em deixar como era né porém a base prata ajuda muito aí eventuais restaurações daquela restauração não reforma vamos dizer assim né dá uma uma lixada geral lá em cima né aquela parte preta que tá descascada também tem que preparar bem pintar e na verdade se não quiser investir muito se for mandar fazer um polimento nessa todo esse alumínio aí acho que já fica bem bonitão hein o painel traseiro gostei bastante não é aquele painel normal horrendo que o pessoal da JCA deixou lisinho ali muito feio essas lanternas do meio ali onde são os elementos de repetidores não são originais são lanternas colocadas posteriormente essa se acha aí tipo mercado livre né paralelas que rapidamente elas acabam ficando nessas condições aí como bem bem degradadas né trazendo com isso a lanterna linha lá em cima também penso eu que a mesma situação sistema de abertura de portas tradicional 2 CMA aquele sistema bem vintage né onde dispende de um espacinho razoável para que se possa abrir totalmente dobradiça agora sim você pode observar melhor o painel o traseiro tá ali meio apagado o logo com a nomenclatura de da CMA chassi Scania e também ali o par de faróis auxiliares que são as luzes de ré desse carro e aquele bucal de abastecimento de água do sistema de arrefecimento isso aí é vintage como todo carro no geral né aí máquina sem detalhes para comentar né não que o carro aqui não tenha detalhes mas Scania sair 113 sair a máquina olha eu arrisco a dizer se não o melhor um dos melhores mais potentes motores produzidos no Brasil na história do nosso país tô falando nessa configuração tá de ônibus independente de carroceria ônibus Scania bem por aí né deixa a sua opinião olha ali do lado esquerdo aquela pazinha né quando parava de a correia arrebentava aquela pazinha baixava acendia a luz lá no painel que a correia havia sido arrebentado nada de eletrônico né rapaz tudo bem simples porém eficaz o interior excelente a bancada original do carro foi feita a substituição do tecido pessoal geralmente faz isso essa era a bancada de semear mesmo né mas está um interior bacana interessante aqui né provavelmente deve ter sido recente essa reforma que o carro não conta nem com cortinas mas é um exemplar pelo aspecto que você vê realmente o tecido tá bem novinho lá em lá em cima né aquele detalhe de uma forração que temos ali no porta-pacotes na parte inferior lá em cima o clara boia ou tampa de saída de emergência o acesso ao interior também foi feito uma substituição de ser de toda essa parte aí de forração inclusive essa divisória aí também foi refeita né essa forração de assoalho não é original do modelo bem como ali a coifa do pistão que faz abertura da porta e aquela aquele ripamento ali amarelinho né geralmente esses carros aí originais são de alumínio esse amarelinho custa uma fração do que custa de alumínio hoje aí para você fazer substituição e substituir mais fácil inclusive ele dá até um auxílio na marcação aí dos degraus produtos coisa da gente que trabalha no meio né o investimento são 90 mil reais ele se encontra na região de guabiroba estado de santa catarina semear flecha azul 7 gostou deixa o like compartilhe e comente a gente sempre lê todos os comentários às vezes demora um pouquinho mas a gente sempre acaba olhando e tá aí virando a página rodou muito esses rodaram muito modelos similares a este aqui em curitiba e não é o caso deste exemplar aqui pessoal de curtir vai achar que é do coletivo aqui mas não o carro é origem origem oriundo do estado de santa catarina lá de joinville mesmo não lembro o nome da empresa agora rapaz faz transporte coletivo lá mas rodou lá em joinville esse aqui é um Marco Paulo Torino ele não é ano vamos explicar bem que aqui a gente fala o que a gente conhece não tem negócio de dizer você quer melhor seleção calma né vamos ser mais modesto assim cada um fala do que sabe ninguém dá o que não tem né então não tem como você vender um peixe se você não tem peixe para vender esse torino aqui não torino 89 tá foi lançado esse modelinho aí porém o ano do carro é 1992 tá para entender assim esse modelo é o famoso Marco Paulo Torino lançado em 1989 o modelo lançado em 1989 mas o carro que está na é o cartelha ano 1992 Ok a grande dianteira já denuncia que trata-se de um Volvo mas aí temos um Volvo B58 B58 paraca cavalaria mas um carro que tem estrutura uma eventual reforma porque painel dianteiro tá muito bom a gente fala em painel dianteiro tá muito bom porque nem tudo são flores você já analisa que são carro de três portas e a parte lateral dianteira denuncia que algum tempo o veículo não recebe uma lavagem ou um trato mas nada que a gente não resolva por aí né ainda temos sonho de ter um carro desse aí e aí sim a gente já pensa em um negócio para você começar a ter um veículo raro para exposição esse tipo de planejamento a longo prazo ou não e aí o painelzinho traseiro foi feito a substituição ali do cantinho do para-choque mas se vê um carro bem alinhado e pasmem né pelo que dá para entender aqui rapaz não sei se parece que tem roda de alumínio ali hein precisa dar uma olhada de perto e dar uma polida quem sabe né olha o painelzão traseiro os dois cantinhos foi trocado mas é um carro icônico ainda é lanternas similares aos utilizadas no caminhão Mercedes-Benz 1618, 620 e 21 de época olha lá realmente essas rodas são rodas de alumínio não tem nada no anúncio até o rapaz que me passou não lembro agora o nome me mandou link desse anúncio desse carro ele tá em tá documentação tá tudo ok né não tem outra coisa informar mas tá lá lá na frente tem uma bancadinha assim inclusive o proprietário ia fazer o que ouvir a página coloca nos comentários se você adivinha o que que ele ia fazer esse carro e adivinhou quem disse que ele ia montar o motorhome precisa lá arrumar aquela calha de iluminação lá a calha na verdade não né o acrílico da lâmpada florescente essa tampa é genuína de fábrica isso é duro para fechar em o teto me apresenta uma me aparenta uma condição muito boa aí ó tá vendo como é bonitinho ali esse interior foram retirados os balaústres né já fazer outro projeto olha só o salãozão aí pneu tem dois se presta não sei do lado do lado esquerdo a bolsa de suspensão provavelmente estourado as duas ambas olha só olha a coisa do passado bonito esse carro aí a colocar toda a bancada de novo fazer uma geral uma limpeza geral ali deixar ele bonitinho cheirosinho tá aí carrão hein olha o volante aí da Volvo B58 eu acho mais mais vintage esse painel de B58 do que de mais nostálgico do que do B10M eu acho legal aquela aquela régua ali onde estão as luzes de luzes espia e também aqueles instrumentos arredondados né esse banco é horrível sem comentários inclusive ele tem um banco aí quem sabe negocia bom hein e tá aí o investimento são 40 mil mas a informação temos aqui o proprietário inclusive aceita uma proposta uma aquela negociaçãozinha básica o veículo encontra-se na região de São Miguel do Oeste estado do Paraná 40 mil dá boa hein então é isso aí meus amigos o número de contato que está no rodapé da tela para quem tem seu veículo e quer anunciar ou para quem quer contratar uma avaliação de um ônibus ok nessas duas situações aí enviem mensagens ok meu muito obrigado mais uma vez amanhã dia 8 inicia-se mais uma semana e com certeza vai uma semana de bênção e de vitória a todos vocês é o desejo de sempre forte abraço e sucesso a todos